Estamos de volta ao vivo para toda a região, agora o recado é para os eleitores. Vocês já fizeram o cadastro biométrico para poder votar? Bom, em Presidente Prudente, apenas 20 mil eleitores fizeram o cadastramento até agora. Deixa eu conversar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que está em um cartório eleitoral de Prudente. E ao vivo tem os detalhes. Nakato, bom dia. O que precisa para fazer esse cadastramento? Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, antes de falar dos documentos, só para se ter ideia, você falou aí, né, somente 20 mil eleitores fizeram o cadastramento. Isso de um número de aproximadamente 170 mil eleitores aqui em Presidente Prudente. Para fazer o cadastramento é preciso de um documento original com foto, um comprovante de residência e também fazer aí o agendamento. Mas vamos entender a importância disso, por que fazer esse cadastramento biométrico? Eu estou aqui com o Fabiano, que é chefe do cartório. Fabiano, por que essa importância? Por que fazer o cadastramento? Bom dia. Bom dia, bom dia a você e a todos. É muito importante porque a Justiça Eleitoral está desenvolvendo uma campanha institucional para convidar o eleitor a vir fazer o recadastramento. O recadastramento biométrico é uma política para que a gente colete as informações biológicas do eleitor para a identificação na urna 100% segura, evita fraude, evita qualquer tipo de inconsistência no cadastro eleitoral, torna a eleição mais segura. É um procedimento simples, vamos acompanhar aqui, eu vou pedir para o Gilberto chegar um pouquinho mais perto aqui. Como é que funciona aqui, Fabiano? Então, só para demonstrar para vocês aqui. Temos aqui a assinatura eletrônica, que a colega já está realizando ali, depois fazemos a coleta da fotografia aqui nessa câmera, e depois a coleta das digitais ali, que eles já vão demonstrar para vocês, as 10 digitais, os 10 dedos, para compor as informações do eleitor no cadastro eleitoral. Isso fica registrado, dá para ver, e depois é utilizado para a inseminação das urnas no momento da identificação do eleitor. É um procedimento rápido, simples? Simples, rápido, em 15 minutos, no máximo, o eleitor já sai com o cadastramento feito, e com o título, com a informação de identificação biométrica. Fabiano, essas informações, para quem já tem um cadastramento biométrico, isso já vai ser usado nas próximas eleições? Sim, a previsão é que o TSE utilize isso para a identificação dos eleitores que já estejam cadastrados, então a gente convida a população a vir, porque quanto mais eleitores estiverem com isso feito, se possível todos, melhor para a democracia, melhor para o exercício do direito do voto e para a confiabilidade da eleição. A gente falou anteriormente sobre o agendamento, para quem quer fazer um agendamento já, o que tem que fazer, o que tem que acessar, preferencialmente pelo site do TRE, www.tre-sp.jus.br, procura a aba eleitor, a aba agendamento, agende aqui, e ali tem as informações para você gerar o seu agendamento, inclusive com o horário, o dia e o endereço do cartório onde deve se dirigir. Tem um telefone também? O telefone é 148, o telefone da central de atendimento do TRE, muito congestionado, então é interessante que procurem priorizar a internet, ou pessoalmente no cartório eleitoral. Está certo, Fabiano, obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente, então reforçando para você que ainda não fez o cadastramento biométrico nos cartórios eleitorais, você pode aí agendar ou pela internet, pelo site do TRE, ou também pelo telefone 148. O horário de atendimento dos cartórios aqui em Presidente Prudente é do meio-dia até as seis horas da tarde. Casa Grande. Tem que aproveitar que tem muita gente na casa, fica enrolando, e quando chega o período eleitoral, aquelas filas intermináveis que a gente já está mostrando, sempre mostra perto de eleição, né? Deixa tudo para a última hora, aí congestiona, não consegue, fica aquele chororô. Então leva a dica do Nakato adiante, corre para o cartório mais próximo e faça seu cadastramento biométrico, e essa dica vale para você também, Nakato. Aproveita que não tem fila e cadastra suas digitais aí. Bom dia para você e um bom trabalho.